Os sistemas de produção automatizados são soluções tecnológicas que possuem a finalidade de gerenciar todas as etapas de produção. Esses sistemas suprem a lacuna que normalmente há entre o ERP, Enterprise Resource Planning, e os softwares específicos da linha de produção. O sistema automatizado facilita a importação dos dados do ERP e a integrá-los ao dia a dia da produção, sincronizando e gerenciando as tarefas produtivas com o fluxo de materiais. Ao pensar em uma cadeia de suprimento, o maior valor agregado costuma estar na produção, sendo assim, faz sentido investir em sistemas que possam otimizar o fluxo, o controle e a qualidade final do produto. Os sistemas de produção podem ser células individuais de trabalho, constituídas por uma única máquina de produção e o trabalho atribuído a essa máquina. Entretanto, é mais comum pensarmos em sistemas de manufatura como grupos de máquinas e trabalhadores, por exemplo, uma linha de produção. As instalações de um sistema de produção são fábrica, máquinas e ferramentas, equipamentos de movimentação de materiais, equipamentos de inspeção e sistemas informáticos que controlam as operações da manufatura. As indústrias passam por três fases da migração da automação da manufatura. Primeira fase, produção manual com um único trabalho independente. Nesta produção é utilizado células individuais que operam de forma independente. Normalmente, esta fase é utilizada para a introdução de um novo produto a um custo baixo e rapidamente iniciado. Segunda fase, produção automatizada com movimentação manual de cargas entre estações. São produções com automações simples e operações independentes. Nesta fase, com o crescimento da demanda pelo produto e tornando-se claro que a automação pode ser justificada, Então, as estações simples são automatizadas para se reduzir a mão de obra e aumentar a taxa de produção. As peças ainda se movimentam entre as estações de trabalho manualmente. Terceira fase, produção integrada e automatizada entre as estações. A produção integrada usa um sistema automatizado de multistações com operações em série e transferência automática das peças entre as estações. Quando a empresa, por vários anos, estiver certa da produção em massa do produto, a integração da célula individual automatizada tem assegurada a futura redução de mão de obra e aumento da produtividade. Os sistemas de produção são divididos em duas grandes classes. Produção contínua, produção intermitente, produção em lotes e produção sob encomenda. O sistema de produção contínua pode ser caracterizado pelo grande volume de produção, produto padronizado e produção de grandes lotes. O ritmo de produção é acelerado e as operações são executadas sem interrupção ou mudança. Como o produto é sempre o mesmo ao longo do tempo e o processo produtivo não sofre mudanças, o sistema pode ser aperfeiçoado continuamente. Assim, o que se procura com este tipo de produção é alcançar o baixo custo, grande volume e produção em massa. Os sistemas de produção intermitente são aqueles nas quais as instalações devem ser suficientemente flexíveis para manejar uma ampla variedade de produtos e tamanhos, ou onde a natureza básica da atividade impõe mudanças importantes dos insumos. Esses sistemas podem ser divididos em duas classes distintas, produção repetitiva ou lotes e a produção sob encomenda. O sistema de produção de lotes é caracterizado por produzir uma quantidade limitada de um tipo de produto de cada vez, denominada lote de produção. Cada lote é previamente dimensionado para atender o determinado volume de vendas previsto para um dado período de tempo. Deste modo, os lotes de produção são produzidos um a seguir do outro. Neste tipo de produção, o plano de produção é feito antecipadamente, podendo assim a empresa melhor aproveitar seus recursos com maior grau de liberdade, ao contrário do que ocorre no sistema de produção sob encomenda, no qual o plano de produção é feito após o recebimento do pedido ou da encomenda. Este tipo de produção é muito utilizado por indústrias textas, de cerâmica, de eletrodomésticos e de materiais elétricos. Sistema de produção sob encomenda Este tipo de fabricação, contratada ou feita sob encomenda, é produzida especialmente a pedido de um freguês, como turbinas, ferramentas e matrizes, maquinaria especial, navios, aviões, etc. Os pedidos são, em geral, de natureza não repetitiva e as quantidades podem variar de uma a centenas de unidades. Neste tipo de produção, cada pedido usualmente acarreta uma grande variedade de operações e o andamento em geral não segue nenhum plano padronizado ou rotineiro. É, pois, a encomenda ou o pedido efetuado que vai definir como a produção deverá ser planejada e controlada, sendo, portanto, esta etapa do planejamento e controle de produção muito complexa. O tipo de produto que precisa ser produzido é que define o sistema de produção a ser seguido pela empresa. Em muitos casos, de acordo com a variedade de produtos que uma empresa produz, se o produto é de grande porte e depende de encomenda do cliente, então o sistema adotado será a produção sob encomenda. Assim sendo, a automação industrial exige a realização de muitas funções. A seguir, veremos uma pirâmide de automação que contempla os diferentes níveis hierárquicos e automação encontrados em uma planta industrial. Nível 1. Aquisição de dados e controle manual. Composto por máquinas, componentes e dispositivos da planta, como sensores, atuadores e dispositivos de campo. Nível 2. Controle individual, PLCs, SDCDs e relés. Nível 3. Nível em que se encontram os equipamentos que executam o controle automático das atividades da planta. O sistema digital de controle distribuído, ou SDCD, é o equipamento da área de automação industrial que tem como função primordial o controle de processos de forma a permitir uma otimização da produção industrial, estruturada na diminuição de custos de produção, melhoria na qualidade dos produtos, decisão das operações, segurança operacional, entre outros. Nível 3. Controle de grupo, célula de trabalho, gerenciamento e otimização do processo. Permite a supervisão do processo, normalmente possui banco de dados com informações relativas ao processo. Nível 4. Controle fabril total, produção e programação. Nível responsável pela programação e pelo planejamento da produção, realizando o controle e a logística de suprimentos. Condiz com o gerenciamento da planta. Nível 5. Planejamento estratégico e controle sobre vendas e custos. Administração de recursos da empresa. Neste nível, há os softwares para gestão de venda e gestão financeira, o gerenciamento corporativo. Nível 5. Planejamento.